E aí Não consigo Espera aí Agora sim Sim, tá Perfeito Obrigado Obrigado De volta, pessoal Escuta bem? Ótimo Obrigado 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 Como é que tá o Matos aí, hein? O Matos tá aqui de chefe, né? O cara é... Professor Matos Grande amigo Matos pai e Matos filho O tanto faz, os dois Dois O hospital que eu tenho internado É o hospital que eles trabalham É o hospital da cidade, né? Isso São os pais pra nós ali, né? Não, tá bem Tá muito bem acompanhado São ótimos os dois Sim, ali as discussões de casa Chega a ser bonito de ver, né? É, não São muito bons O doutor Matos com toda aquela paciência dele, né? Não importa o momento Sim, sim Não, dá gosto ali É O pessoal muito sério, né? Sim Eles estão um pouco culpados aí Pela minha escolha da cardiologia Fui um pouco tendenciado ali Sim Foi uma boa influência Ah, vai ser Tu vai transmitir pelo YouTube Isso A gente está transmitindo pelo YouTube Mas não estamos escutando ainda O pessoal está escutando Mas a gente vai Depois quando fica a salva A parte inicial Certo E como é que tu faz, cara? Pra passar por YouTube direto? Cara, tem uma opção ali no Zoom Quando tu É Pra transmitir pro YouTube direto Ah, beleza Daí tem ali uma opção Tu faz login na conta Que tu quiser Transmitir E já transmite A gente sabe fazer Muito esforço Ah, tá Mas pra isso Tem que ser da assinatura do Zoom Daí Tu paga uma assinatura Isso A gente usa o nosso corporativo aqui da faculdade Ah, legal Joia Aqui a gente tem uma plataforma básica Que é nossa mesmo Também dá pra fazer isso Que é pelo Collaborate Que é o Blackboard Que é uma outra plataforma Que nós utilizamos Então a gente não tem o Zoom Mas também dá pra fazer da mesma forma, Bruna Quando a gente quiser organizar alguma coisa Quando a gente quiser organizar alguma coisa É É É É É É bem É bem tranquilo Ele já faz bem aqui tudo sozinho, sabe Não precisa nem ficar Sim Ele já vai lá certo Perfeito Deixa eu só ver que horas são 8h02 agora A gente O nosso grupo ali Dos representantes das ligas E também no A gente tem um canal no Telegram também Com dois Com dois lá pra galera ir entrando Legal Quando for pra começar aí tu me avisa Pode deixar Claro Claro Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Falo em nome da Liga Acadêmica de Cardiologia da Universidade Fervalha, aqui do Novo Hamburgo. Então, queria agradecer a participação do nosso professor, o Leandro, falar um pouco da formação do professor. O Leandro Spinola Roese, ele fez graduação em medicina em Rio Grande do Sul, fez residência em medicina interna e em cardiologia. Atualmente, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia. Assim como hoje é nosso professor de cardiologia na universidade e também começou na cadeira de semiologia. Queria agradecer a disponibilidade por dar essa aula para nós essa semana. Obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, Bruna e Vitor e a Liga de Cardiologia da Fervalha, pelo Arthur e toda a diretoria e também a Associação das Ligas aqui do Rio Grande do Sul, das Ligas de Cardiologia. Então, posso ir falando? Posso começar? Então, nós vamos falar sobre ciência mitral, pessoal. E vocês fiquem bem à vontade para perguntarem, nós vamos responder as perguntas, pelo menos, acho que no final. Então, a ciência mitral, para a gente começar aqui, deixa eu ver como é que eu passo aqui. Ah, aqui, perfeito. Quando a gente fala em ciência mitral, a gente não pode deixar de falar em falar do aparato valvar mitral, que é uma, tanto, se na estenose mitral, o aparato valvar mitral já é importante, aqui na insuficiência mitral é muito mais complexo e então o aparato valvar, ele se torna muito importante, tanto por ser causa, a gente ter problemas em qualquer um dos componentes do aparato valvar mitral pode causar insuficiência mitral, mas tanto porque ele é importante para a geometria e bom funcionamento do ventrículo esquerdo. E a gente normalmente classifica as insuficiências mitrais em insuficiência mitral primária ou insuficiência mitral secundária, que é basicamente em que na insuficiência mitral primária a estrutura valvar, algum dos componentes do aparato valvar mitral estão anormais e acabam causando uma insuficiência mitral ou porque existe então uma lesão primária do mecanismo do aparelho valvar, e na insuficiência mitral secundária ou funcional a estrutura valvar está absolutamente normal. E o mecanismo é que existe geralmente uma distorção do aparelho valvar devido a um remodelamento do ventrículo esquerdo. Então a causa aqui normalmente ela é degenerativa, reumática, existem outras causas, e aqui é a miocardiopatia dilatada, a miocardiopatia dilatada isquêmica principalmente como causa. Então a disfunção de VE aqui na insuficiência mitral primária, ou seja, é consequência, e aqui na insuficiência mitral secundária ela é a causa. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender para a gente poder tratar adequadamente os pacientes e poder ter implicações tanto no tratamento e como tem implicações no nosso processo decisório depois para a gente tratar esse tipo de valvulopatia. Carpentier já desde a década de 80, ele já dividiu as insuficiência mitral, em insuficiência mitral da primária do tipo 1, onde existe uma... Existe uma... Na realidade a motilidade está normal, existe normalmente algum pertuito da válvula, uma perfuração, ou por dilatação às vezes anular. Do tipo 2, que aqui é ou por ruptura da cordoalha, ou por... No prolapso de válvula mitral que causa um alongamento da cordoalha e que existe uma das cúspides da válvula mitral que ela acaba falhando, e esse é o tipo 2, que é o aumento do movimento da cúspide. E o tipo 3A é quando há uma restrição, geralmente por um processo inflamatório, tanto na sístole como na diástole, tanto da abertura como do fechamento da válvula, e geralmente causada por doença, por febre reumática, por história de febre reumática, e que essa é a do tipo 3A. E do tipo 3B é o tétrim de alguma das cúspides da válvula mitral, e que causa, geralmente, o músculo papilar posterior, ou alguma que causa um remodelamento, mesmo não esquêmico, que causa uma pouca movimentação dos folhetos da válvula. Então, basicamente, seria essa a classificação para a gente começar a entender e continuar vendo. Bom, aqui um exemplo do tipo 1. Então, vocês veem que não tem problema na abertura, mas acaba ficando uma perfuração, ou por endocardite, ou por não coaptação dos folhetos. Aqui é do tipo 2, clássico síndrome de Barlow, uma degeneração mixomatosa importante. Vocês veem que os folhetos, eles todos, eles vêm em direção ao átrio, com longas cordas tendinas, por degeneração mixomatosa. E aqui, por febre reumática e por miocardiopatia dilatada. Então, na insuficiência mitral, orgânica ou primária, as principais causas, aqui no Brasil ainda muito comum, apesar de estar diminuindo cada vez mais em países em desenvolvimento, ou países subdesenvolvidos, a doença reumática ainda é muito prevalente, pela questão da febre reumática, cada vez mais a gente vê em pacientes mais idosos, pelo menos aqui no Vale dos Sinos e na região metropolitana, a gente vê mais em pacientes idosos, mas tem alguns lugares, alguns não, em muitos lugares do Rio Grande do Sul e em muitos lugares do Brasil, onde ainda a febre reumática e como consequência a doença, a cardiopatia reumática é uma das importantes causas da insuficiência mitral. E a outra é o prolapso de válvula mitral. Na insuficiência mitral funcional, a doença isquêmica toma um papel muito importante, que geralmente pós-infarto ou uma miocardiopatia dilatada isquêmica, em que acaba dando um remodelamento negativo do ventrículo esquerdo e acaba dilatando o anel da válvula mitral e acaba dando uma doença isquêmica, tanto por, não só por dilatação, mas também por falha da contração em si dos músculos papilares, enfim. E na miocardiopatia dilatada, também não isquêmica ou isquêmica, mas também dando isso e dando, às vezes, importantes quadros nesse sentido. Bom, da classificação do prolapso de válvula mitral, a doutora Ketterine Otto, de algum tempo, ela classificou o prolapso de válvula mitral na síndrome do prolapso de válvula mitral, que geralmente é em pacientes jovens de 20 a 50 anos, predominantemente sexo feminino, em que o sopro é meso, tele-sistólico, e possui um clique meso-sistólico no exame clínico. Os folhetos são finos e com deslocamento sistólico ao ecocardiograma pelo menos 2 milímetros acima do plano valvar, porque antigamente tudo que passava um pouquinho do plano valvar na ecocárdio, do fechamento da válvula mitral, era considerado prolapso de válvula mitral. Então, hoje, muitas vezes, a gente vê pacientes com história de 10, 15, 20 anos atrás com diagnóstico de prolapso de válvula mitral, que a gente desfaz esse diagnóstico. E essa síndrome do prolapso mitral, então, predominante de sexo feminino, mulheres mais jovens, associadas à pressão arterial baixa, hipotensão ortostática e palpitações, existe um curso benigno a longo prazo. A doença mixomatosa da válvula mitral, daí sim, já são pacientes com um pouco mais de idade, predominante de sexo masculino, os folhetos valvários são espessados, são redundantes, ou existe ruptura de cordas, de cordualhas, sinais de ciência mitral, exame físico, no ecocardiograma e alta probabilidade de doença progressiva, que vai requerer, em algum momento, cirurgia da válvula mitral. E existe prolapso da válvula secundária, doenças como a síndrome de Marfan, com a meia cardiopatia hipertrófica, que acaba dando um problema pelo movimento sistólico anterior da válvula mitral, acaba dando um problema na válvula, e síndrome de Ehler-Danlos, que acaba dando algum outro problema. Então, seria isso. Em relação a gente predizer, predizer quais são os desfechos clínicos no prolapso de válvula mitral, que podem dar pior prognóstico, a idade a gente vê como um preditor importante, o espessamento ou redundância desses folhetos, necessitando, muitas vezes, quanto maior o espessamento ou redundância dos folhetos, maior o risco de morte súbita e maior o risco de precisar de cirurgia, e a gravidade, principalmente a gravidade da insuficiência mitral. Se tem dilatação também ventricular esquerda, também é uma coisa importante. A gente vê que alguns achados como dilatação arterial esquerda e estalidos sistólicos não são tão importantes, mas principalmente aqui eu gostaria de chamar a atenção para o espessamento ou redundância dos folhetos, que tem um impacto sobre a sobrevida, se não tratado desse paciente, que tem impacto para precisar de cirurgia valvária, e impacto sobre morte súbita, assim como a gravidade da insuficiência mitral, que são os dois mais importantes. Na insuficiência mitral isquêmica, pode muitas vezes, por um infarto com supra-diastêca, infarto transmural, ter uma ruptura do músculo papilar póstero-medial, que pode causar, e disse isso de maneira aguda, isso é uma complicação grave do infarto, ou por uma isquemia reversível, um quadro de isquemia reversível de um paciente com função do ventrículo esquerdo preservada ou deteriorada, que é aquele paciente que no momento da dor, ele tem uma disfunção do músculo papilar, que é geralmente o póstero-medial, e que naquele momento de isquemia, ele tem um sopro sistólico mitral, e que quando se alivia a isquemia, ele não tem mais. Então, são esses dois mecanismos. A insuficiência mitral aguda também, pode ser por endocardite infecciosa, sendo ela por ruptura dos folhetos e das cordoalhas. Existem quadros de ruptura espontânea de cordoalha, isso aqui é uma coisa que não é tão incomum quando a gente pensa, mas muitas vezes pode acontecer, e que o paciente, ele normalmente, ele te diz a hora e o momento que ele sentiu, que começou, porque ele já logo, porque como na insuficiência mitral aguda não consegue se acomodar, toda essa sobrecarga de volume que acontece, o paciente muitas vezes entra em adema aguda de pulmão, e ele sente que houve alguma, sente que, até alguns dizem que escutam o estalido, e sentiu que naquele momento mudou totalmente a vida dele. E, como a gente já falou, por disfunção esquema e corruptura de músculo lapilar, e também uma outra coisa importante é a disfunção de prótese, que pode dar uma disfunção, pode dar uma insuficiência mitral aguda. E os estágios da insuficiência mitral, já o doutor Rik Nishimura, da Mayo Clinic, ele classificou de grau A pacientes que têm um risco de insuficiência mitral, que são aqueles pacientes que têm uma anatomia propícia, já com algum grau de prolapso, mas ainda com uma cooptação normal, com um leve espessamento e com uma restrição dos folhetos, ainda não tem um jato de regurgitação, ou tem uma área central, menos que 20% desse jato, bem central em direção ao átrio esquerdo, no Doppler, uma vena contracta, que é um achado que a gente tem de quantificar na ecocárdio menor que 0,3, e ainda não tem nenhuma consequência hemodinâmica ou nenhum sintoma. No estágio B, já seria uma insuficiência mitral severa, mas ainda com um prolapso de válvula mitral severo, desculpem, com uma cooptação normal, ou já com alterações reumáticas, com restrição dos folhetos e perda da cooptação central, ou paciente com história prévia de endocardite. Esse paciente já tem, já na hemodinâmica, já tem um jato de regurgitação mitral em 20% a 40%, ou um jato excêntrico sistólico tardio de incestimitral, uma vena contracta já maior, um volume regurgitante menor que 60 ml ainda, uma regurgitação, uma fração regurgitante menor de 50, então, um pouco aumento do átrio esquerdo, com nenhum aumento do ventrículo esquerdo, com pressão na artéria pulmonar normal e sem sintomas ainda. Do grau C, já seria o paciente com prolapse ou aulamitral severa, com perda de cooptação, ou um flail do folheto, por ruptura de cordualha, ou uma válvula reumática, alterações por válvula, uma válvula reumática degenerativa, já com restrição dos folhetos e perda da cooptação central, aquela é tipo em boca de peixe, que dá, história de endocardite prévia e espessamento dos folhetos devido à doença por irradiativa do coração, por secundária, a radioterapia de mama ou por algum tumor torácico. Então, a gente já vê que aqui os parâmetros hemodinâmicos, eu não vou repetir aqui, mas já ficam bem piores e já há uma consequência hemodinâmica, o paciente já fica com um aumento moderado a severo do átrio esquerdo, com aumento do ventrículo esquerdo, claro, isso é uma sobrecarga de volume, existe já uma hipertensão pulmonar que pode estar presente já no repouso ou mesmo no exercício e ainda não está sintomático porque ele tem uma insuficiência mitral severa, mas assintomática ainda. E o estágio D é uma insuficiência mitral severa, assintomática, onde a gente vê os mesmos números que antes, mas que o paciente agora tem sintomas devidos à insuficiência mitral persistentes após a revascularização e otimização da terapia, mesmo após isso, e acaba tendo também uma importante diminuição da tolerância ao exercício e dispneia aos esforços. Bom, aqui na insuficiência mitral, a gente consegue ver a fisiopatologia que acontece do remodelamento cardíaco, há uma lesão miocárdica, há uma queda da performance do ventrículo esquerdo, há uma ativação do sistema renino-angiotensina aldosterona, ativação do BNP e ANP, há uma toxicidade miocárdica, há um remodelamento cardíaco que vai levar daí então na questão a esse contínuo, né, que a gente conhece bem e que é da ativação do sistema do sistema neuromorais que vão levar ao remodelamento cardíaco e que vão causar uma insuficiência mitral secundária. Na fisiopatologia da insuficiência mitral crônica, já com o volume regurgitante, a gente sempre tem um gradiente já de pressão entre o ventrículo esquerdo e o atrio esquerdo, né, que depende do tamanho do orifício, que depende da resistência vascular sistêmica e da pressão sistólica do ventrículo esquerdo. Tudo isso vai influenciar no volume regurgitante. E na fase compensada na fisiopatologia da insuficiência mitral crônica, há uma dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo, há um aumento da complacência do ventrículo esquerdo do atrio esquerdo, aumento da precarga, diminuição da pós-carga e ainda uma função contrátil do VR normal e até muitas vezes superestimada por os métodos diagnósticos normalmente a gente usa. Na fase compensada, daqui a fase seguinte é quando já que leva muito, pode levar muito tempo, os mecanismos compensatóis de dilatação todos e de hipertrofia já foram exauridos, aumento da pressão do atrio esquerdo, aumento da pós e precarga, aumento da pressão da artéria pulmolar, aumento da pressão capilar pulmonar, hipertensão venocapilar e arterial pulmonar, disfunção ventricular esquerda e consequente diminuição da fração de gestão já numa fase totalmente descompensada. O papel do atrio esquerdo ou da aurícula esquerda depende do aumento da complacência e do tamanho do atrio esquerdo, aumento a pressão em atrio esquerdo é normal ou anormal ou algo aumentado e isso acaba por fim das contas aumentando a resistência vascular pulmonar, a pressão na artéria pulmonar e no fim das contas a fibrilação atrial que pode prejudicar. Bom, em relação ao exame clínico, na insuficiência mitral crônica, existe um pulso carotídeo com uma ascensão e uma queda rápida porque há um grande na fase, principalmente na fase compensada porque aquele grande aumento de volume acaba levando a isso, a turgência jugular também, uma onda V no pulso venoso quando há presença de insuficiência tricúspide por hipertensão pulmonar, dependendo da gravidade, o ictus do VE é deslocado, o VD, tanto o VD e a segunda bulha são palpáveis com impulsão para external por secundária hipertensão pulmonar, a B1 normalmente ela é hipofonética e o componente pulmonar da nos casos mais graves ela está aumentada em relação ao componente aórtico da B2 e geralmente é desdobrada nos casos mais graves, se tem disfunção pode ter tanto B3 de VE ou de VD e geralmente é um sopro principalmente se for de causa reumática é um sopro holocistólico de regurgitação na ponta irradiada para a axila e para o dorso e também pode ter o sopro diastólico de fluxo em ponta dependendo do grau da gravidade. Uma coisa que eu acho interessante é que existem pela ausculta dinâmica e dá para a gente ver algumas manobras que podem nos diferenciar entre as diferentes etiologias da insuficiência mitral o sopro holocistólico que é característico da insuficiência mitral da insuficiência mitral de causa reumática ele aumenta com agachamento aumenta com exercício isométrico diminui quando o paciente fica de pé e diminui com a manobra de valsalva. Já no sopro telesistólico que é comum no paciente com principalmente com prolapso de válvula mitral na síndrome de Barlow que é normalmente é um sopro telesistólico é uma diminuição com agachamento e com aumento quando o paciente fica em pé e o sopro da insuficiência mitral da miocardiopatia dilatada obviamente a gente muitas vezes a gente vê isso o paciente ele está completamente descompensado a gente começa principalmente com vasos dilatadores e diuréticos digital a gente sabe que é muito controverso mas principalmente com vasos dilatadores e diuréticos e esse paciente ou desaparece muitas vezes o sopro ou a gravidade da insuficiência mitral diminui muito os exames complementares a gente sempre abre mão o eletrocardiograma raio-tritórax ecocardiograma transtorácico alguns casos para a gente fazer a ressonância nuclear magnética cardíaca avaliação funcional principalmente dos pacientes assintomáticos e cada vez menos o estudo hemodinâmico quando há uma discrepância entre os achados clínicos e múltiplas razões ou alvares que talvez a gente possa ter alguma dúvida sobre o manejo de pacientes mas cada vez mais com avanças técnicas de ecocardio a gente acaba com softwares que tem com a inteligência artificial que esses aparelhos tem a gente acaba precisando mais lançar cada vez menos lançar mão de estudo hemodinâmicos bom o eletro como vocês sabem por ter uma sobrecarga importante de volume há tanto aumento de ato esquerdo quanto de ventrículo esquerdo ao contrário da estenose mitral que a estenose mitral vocês se lembram que ela poupa o ventrículo esquerdo então aqui a gente vê uma grande hipertrofia do ventrículo esquerdo com a sobrecarga atrial esquerda e essa é o eletro característico do paciente com ciência mitral grave no raio-x de tórax que nos ajuda muito a gente vê que há uma distribuição leve da vasculatura onar com ciência cardíaca há aumento biatrial às vezes a gente vê aqui essa parte o esôfago um pouco aqui a gente vê o ventrículo esquerdo aumentado há um deslocamento do esôfago também e a gente vê que esses pacientes têm essas alterações que podem estar relacionados ou não não nos levam ao diagnóstico mas que a gente vê muito em miocardiopatia dilatada o ecocardiograma transforáceo sem dúvida é o grande exame porque ele nos dá principalmente a avaliação da etiologia que é importantíssimo para nós decidir sobre o tratamento desses pacientes a gente vê sobre a medida das cavidades a gente acaba vendo que isso vai nos levar a a a a a a a identificar a severidade da regurgitação que é extremamente importante e também tanto avaliar a função contrátil do VEA e também do ventrículo direito e também ver se tem lesões e quantificar essas lesões associadas né e também quantificar a pressão em artéria pulmonar que é uma questão muito importante para nós As questões não resolvidas pelo ecotranstorácico, a gente acaba abrindo mão, então, a gente usa o ecocardiograma transofágico, ele também é importante no diagnóstico da endocardite infecciosa. Muitas vezes, daqueles pacientes que são candidatos ao reparo da válvula mitral, que é um problema no nosso meio, no Brasil, eu diria, talvez em São Paulo menos, mas no Rio Grande do Sul ainda inteiro, o reparo da válvula mitral. Legenda Adriana Zanotto Pessoal, acho que a nossa aula travou, aqui o doutor Leandro, só estamos vendo para ele se conectar novamente, só pedimos que aguardem alguns minutos. Só estamos aguardando, então, o contato com o doutor Leandro. Pessoal, o doutor Leandro. Alô. Professor. Boa noite, caiu, cara, não sei o que aconteceu, meu computador reiniciou, por alguma, eu peço desculpas, eu não sei se eu posso continuar aqui ou não. Sim, sim, já avisamos o pessoal que era para aguardar alguns minutos, pode continuar. Agora teu microfone ficou no mudo. Tá, agora deu certo? Está me escutando bem? Só para compartilhar a tela. Tá, deixa eu pegar aqui e compartilhar a tela, só um pouquinho, porque... Vamos ver aqui, só pegar aqui onde é que estava... Só um pouquinho, deixa eu ver onde é que estava aquela... Agora saiu todos os... Deixa eu só ver aqui, se eu consigo pegar aqui. Tu consegue ver essa minha tela aqui agora? Sim, estou vendo. Tá, deixa eu voltar lá onde é que eu estava. Desculpa, cara, ele reiniciou sozinho, cara, do nada. Peço desculpas mesmo. Não tem problema, né? Então tá, vamos lá. A gente está vendo ainda a guia aqui do Google Chrome. Dá para compartilhamento e abrir de novo daí. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho isso aqui para eu ver isso aqui. Não. Deixa eu pegar e tentar abrir aqui. Onde é que estava agora o meu... Deixa eu só cancelar o teu compartilhamento e... E agora pode tentar compartilhar de novo daí. Tá, dá uma olhada aí se vai dar certo agora, porque eu vou tentar entrar pela essa minha tela aqui que eu tenho do... Só um pouquinho. Sim. Vamos ver se tu consegue... Tá compartilhando alguma coisa ou não? Só entra no Zoom de novo e manda compartilhar novamente. Tá, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já achei. Tá, perfeito. Tá vendo agora? Sim. Tá aberto. Tá. Tá vendo os slides aqui? Sim. Tá, já tá. Tá passando já. Perfeito. Quando quiser começar aí, pode me avisar. Pode tocar, professor. Então tá bem. Desculpa, pessoal. Houve um problema aí. Nós estávamos falando aqui justamente do ecocardio-grana transtorássico, do ecocardio-grana transofágico, e falando sobre os pacientes que são candidatos ao reparo arbitral, que é um problema na maior parte dos centros de cirurgia cardíaca, onde o reparo muitas vezes não é feito, e a avaliação de próteses na qual o ecocardiograma transofágico se torna muito importante. Quando é que a gente vai abrir mão de fazer, por exemplo, exames funcionais, tipo testes de esforço ou mesmo ergo-espirometria, que tem um papel importante? Quando a gente quer ver se realmente aquele paciente, ele é realmente assintomático ou não. A gente não sabe, porque como é uma doença de longo tempo, o paciente vai se acomodando, e muitas vezes se ele é mais idoso, ele vai se acostumando àquilo ali, então a gente quer realmente ver se ele é assintomático ou não, a gente acaba fazendo um teste funcional para ver se ele tem. O estudo hemodinâmico que a gente vai fazer aqui é uma controvérsia entre pacientes acima de 35, 40 anos, a gente pode, com pacientes mais jovens com poucos fatores de risco, abrir mão de, lançar mão de fazer, por exemplo, uma angiotomografia de coronárias multislice, para ver se tem doença arterial, a presença de DAC associada, porque já que a gente vai fazer a cirurgia para trocar a válvula, a gente tem que ver essa situação para poder já oferecer para esse paciente uma cirurgia de revescolisão miocárdica. A gente vai avaliar a gravidade de lesões associadas, que cada vez está menos comum, conforme eu tinha falado, e quando há uma controvérsia entre o grau de, entre a ecocárdio e os achados clínicos, ou mesmo para identificar e confirmar a presença de cardiomiopatia ou insuficiência mitral funcional, que hoje em dia eu diria para vocês que cada vez é mais raro a gente fazer esse tipo de coisa. Bom, esse, quem estuda mais ciência mitral conhece o Dr. Kahn, o Dr. Rosenheck e o Dr. Henrique Sarano, que todos eles mostraram de uma forma bem constante que um paciente com ciência mitral severa, principalmente após o quinto ano, ele começa a ter um prognóstico muito pior. Então, essa é a história natural da insuficiência mitral degenerativa, pacientes com insuficiência mitral grave, e acabam, após 5 anos, eles tendo, 5 anos acabam baixando muito a curva de mortalidade deles. E também o Dr. Suri, já em 2013, mostrando que a gente fazer cirurgia para a insuficiência mitral severa versus o watchful waiting, que é tu ter um acompanhando de perto esse paciente para ver se fazer uma cirurgia precoce é melhor do que o manejo clínico, Então, a gente sabe disso. Aqui, mesma coisa, em 2014, mostrando que o tratamento medicamentoso versus o tratamento cirúrgico, o tratamento cirúrgico, houve sempre uma menor mortalidade, um melhor prognóstico, processos recentes, de 50 anos ou mais velhos, né? Então, sabendo que, apesar de ter aquele embasamento todo que a gente viu antes da ativação do sistema renino-angiotensina e do sistema nervoso simpático, a gente tratar com medicamentos parece que melhora, mas a longo prazo não. Então, a gente só faz o tratamento na insuficiência mitral crônica primária severa em pacientes com sintomas de disfunção de VEA e naqueles que não têm possibilidade de fazer nenhum processo de recorreção cirúrgica, ou mesmo, hoje em dia, transcateta, e que aqui a gente iria usar os inibidores da ECA, os beta-bloqueadores diuréticos, que no primeiro momento eles melhoram, mas que a gente sabe que não influenciam nada na sobrevida nesses pacientes. Então, quando a gente vai utilizar, principalmente das drogas vasodilatadoras, aqui o padrão é os IECAS ou os BRAS, na insuficiência mitral grave, importante, no paciente sintomático, com disfunção de VEA, e na insuficiência mitral com hipertensão. O seu uso, eu quero deixar claro aqui para vocês, não deve adiar a indicação cirúrgica, portanto, não é uma alternativa para a cirurgia. Então, se o paciente tem indicação cirúrgica, mesmo que o paciente melhore sintomaticamente, a gente já viu através daqueles estudos de antes, que é pior a gente fazer o watchful waiting, aquele olho viu, faro fino, não adianta, a gente tem que indicar a cirurgia quando é necessário. Na insuficiência mitral secundária, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar muito bem esses pacientes, usando beta-blocadores, o protótipo dos beta-blocadores é a C. cardíaca, o carvedilol, mas existem outros também, sucinatimetoprolol, bisoprolol, enfim. Opa! Aqui eu passei errado. Deixa eu tentar voltar para cá. Ai, meu Deus. Então, voltando aqui, a gente vai primeiro fazer esse tratamento otimizado, inclusive com terapia de resincronização, hoje em dia, com a utilização também do marca-passo rissiano, principalmente de pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, que é uma nova tecnologia que vem nos ajudando e que faz esse papel de dar uma resincronizada no ventrículo esquerdo, e que a gente fazia o tratamento total desse paciente, na insuficiência cardíaca secundária, para depois, sim, indicar o que sobra ou não, para ver se a gente vai fazer algum tratamento ou outro, seja cirúrgico ou percutâneo, para esse tipo de paciente. Na insuficiência mitral aguda, a meta aqui seria reduzir, primeiramente, pós-carga, reduzir congestão pulmonar e aumentar o débito cardíaco. Como é que a gente faz isso? Com nitro por ciato de sódio, em pacientes normotensos, com nitro por ciato de sódio, mais algum agente inotrópico, nos pacientes que são mais hipotensos, que é a grande parte deles, e usar dispositivos, né, tipo balão intraórtico, ecmo ou impela, que algumas vezes, quando os convênios permitem, dependendo do paciente, a gente pode utilizar, que é um mecanismo muito interessante. E, obviamente, isso nada deve atrasar a indicação cirúrgica, que deve ser feita de acordo, mas é para supor, para o paciente aguentar chegar na indicação cirúrgica, isso na insuficiência mitral aguda. Então, no paciente assintomático, não aqui, preste atenção, não no paciente assintomático, indicação precoce versus watchful waiting, isso é uma grande discussão, mas naqueles pacientes que possuem alguns gatilhos para mal prognóstico, do tipo, que tem um disfunção ventricular, que a gente considera uma fração de ação menor de 60%, que já tem um grande aumento de ato esquerdo, um aumento do ato esquerdo, do ventrículo esquerdo, né, e fatores como idade, presença de insuficiência cardíaca, classe funcional, quanto pior, mas são fatores que afetam isso, né, se tem DAC associada, se tem fibrilação associada, se tem hipertensão pulmonar, a severidade da regurgitação, quanto maior a severidade, pior, se tem flail do folheto, né, e se tem algum atraso, né, na intervenção após o início da disfunção ventricular, a gente sabe que esses são gatilhos para mal prognóstico, esse paciente pode levar a gente a operar mesmo um paciente assintomático. Nas diretrizes americanas, né, os critérios para indicação cirúrgica, né, na insuficiência mitral crônica primária, então, na insuficiência mitral crônica, sintomático com fração maior que 30%, nos pacientes com disfunção de VEA, interfração de 30 a 60%, e ou um volume sistólico final maior que 40 milímetros, né, o reparo, então, reparo, não é troca valvar, reparo o valvar mitral nos pacientes com indicação cirúrgica e folheto posterior envolvido, reparo o valvar mitral nos pacientes com indicação cirúrgica e ou ambos os folhetos envolvidos com possibilidade de sucesso do procedimento, reparo o valvar mitral, troca o valvar mitral, daqui, em pacientes com insuficiência mitral crônica grave, com indicação de outra cirurgia cardíaca. Tem que ter um sucesso no procedimento para reparo o valvar mitral, tem que ser uma equipe experiente com sucesso do procedimento maior que 95%, isso muitas vezes acaba levando a gente não levar os pacientes de uma maneira tão precoce, a cirurgia, principalmente aqueles que precisam reparo o valvar mitral, porque isso não é uma realidade na maior parte do serviço do nosso meio, muitas vezes o cirurgião dizem que vão fazer o reparo da valvula mitral, mas acabam fazendo, mantendo o aparato subvalvar, mas trocando a válvula, então, que não é tão ruim, mas não seria o ideal. Então, não é como no exterior, a gente tem, ou em alguns poucos centros do Brasil, onde a gente tem cirurgiões cardíacos totalmente dedicados a cirurgias só valvares, ou o cirurgião cardíaco que a gente só faz reparo de valvula mitral, ou o cirurgião cardíaco só faz cirurgia de Tyrone para a essência órtica, só trabalha com valvula órtica, só trabalha com valvula mitral. Aqui nós estamos longe dessa realidade, mas muitas vezes nós temos alguns cirurgiões que são muito bons e que conseguem fazer, mas essa não é, quero dizer para vocês, que essa não é a nossa realidade na maior parte dos nossos centros, principalmente aqui no, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma excelente escola de cirurgia cardíaca, não é uma realidade, com exceção de alguns cirurgiões. critérios de indicação cirúrgica na essência mitral crônica primária, classe 2A, nível B de evidência, reparo valvular mitral em pacientes assintomáticos, por exemplo, com essência mitral crônica, em função de via preservada com um grupo cirúrgico de centro valvular, daí de excelência, que tem expertise em reparo, e que apresenta uma mortalidade menor que 1%, e sem insuficiência mitral residual é maior que 95%, que isso é um sonho nosso, eu, dizendo como cardiologista, não tenho nenhum viés nisso, os cirurgiões cardíacos sabem disso. Seria muito bom que a gente tivesse esses números, mas infelizmente na maior parte dos centros daqui do Rio Grande do Sul, a gente não tem, com exceção de poucos cirurgiões, como eu já falei. Em reparo valvular mitral, também em pacientes assintomáticos, com essência crônica não reumática, com função de VE preservado, e expertise cirúrgica em presença de noa fibrilação, que é um fator de gatilho, e hipertensão pulmonar, pressão na artéria pulmonar maior que 50 milímetros de HG. A cirurgia também está indicada em pacientes assintomáticos, com essência mitral crônica grave, fração de gestão preservada, mas com aumento progressivo do volume sistólico final, e redução progressiva da fração de gestão. E o reparo valvular transcatéter na insuficiência mitral crônica, com anatomia favorável ao procedimento, ela é razoável, sendo com nível 2B, com nível de evidência B, e risco cirúrgico proibitivo, e está assintomático a despeito da otimização, a despeito da otimização do tratamento para insuficiência cardíaca, o paciente tem que estar com tudo aquilo, e ainda se tiver indicação de ressincronização, fazer a ressincronização, então a gente sabe disso, e que a gente tem que estar com esse paciente muito bem, e que às vezes no SUS é muito difícil a gente conseguir alcançar isso. critérios para indicação cirúrgica na insuficiência mitral crônica primária, revascularização, reparo da válvula mitral, concomitante a outra cirurgia cardíaca na insuficiência crônica moderada, que seria reparo, presta bem atenção, não é troca valvar, a cirurgia de troca valvar pode ser considerada em pacientes sintomáticos, com insuficiência mitral crônica grave, com fração de gestão menor que 30, aqui é uma classe 2B, a maioria das pessoas não concorda com o nível de evidência baixo, a troca, então aqui é contra indicação, a troca mitral não deve ser realizada na insuficiência mitral grave, limitada a parte do folheto posterior, a menos que o reparo da válvula mitral tenha sido tentado sem sucesso, então eu pergunto para vocês que, que alguns mais velhos de vocês, quantas vezes vocês já viram isso acontecer, aqui, durante o processo educacional de vocês, aí esses são poucos os casos, mas bem que isso tem mudado algumas vezes, a cirurgia de válvula da válvula mitral é razoável em pacientes com insuficiência mitral grave secundária, isso aqui é insuficiência mitral secundária, não primária, que serão submetidos à revascularização miocárdica ou a troca valvar, daqueles que têm uma insuficiência mitral grave, crônica, muito grave, que vão realizar a cirurgia de ressociação coronariana ou troca valvara órtica, a gente pode fazer junto, isso é uma classe 2A, há uma tendência a se fazer, mas é controverso, a troca de válvula mitral em pacientes portadores, insuficiência mitral grave, classe 3A4, a despeito de tratamento otimizado, é mais benéfico que o reparo da válvula mitral, também isso é uma classe 2A. Na insuficiência mitral secundária, também existem indicação 2B, a troca valvara mitral, o reparo pode ser considerado para ser exportador de insuficiência mitral grave, a despeito de tratamento otimizado, mais pessoas tendem a não fazer isso do que fazer. Em pacientes com insuficiência mitral isquêmica moderada e crônica, que serão submetidos à revascularização miocárdica, o reparo da válvula mitral, e quando reparo da válvula mitral em SEAR, também é classe 2B. E aqui são indicações que a gente tem da Sociedade Europeia de Cirurgia Cardíaca de 2017, e que logo talvez possa estar mudando esse quadro, porque a gente está tendo cada vez mais experiência no nosso meio, com dispositivos percutâneos para melhorar. Então, pacientes com insuficiência mitral primária é importante, com alto risco cirúrgico, e com anatomia favorável, que mostrou no eco transofágico, ainda tem uma classe 2B. E na insuficiência mitral secundária, funcional importante, com alto risco cirúrgico, não candidatos à revascularização miocárdica, que foram os últimos estudos que saíram, aqui era ainda uma indicação 2B, e que talvez vá mudar isso nas próximas diretrizes. Então, na insuficiência mitral funcional, a seleção dos candidatos, classificar um paciente com insuficiência mitral secundária, com candidato a mitraclipe, requer, antes de tudo, terapia, quero repetir para vocês, eu já tinha falado, terapia médica otimizada, resfascularização quando apropriada, e revascularização miocárdica quando indicada, antes de indicar, fazer o mitraclipe, que às vezes a gente vê um afobamento, principalmente dos cardiologistas intervencionistas, para aumentar a sua curva de aprendizado, fazer muitas vezes em pacientes que não têm indicação. O mitraclipe, isso aqui é um, é um todo device, que se utiliza, que ele utiliza o princípio de uma, de uma cirurgia que era feita no passado, e que se, realmente se grampeia, e que se diminui a insuficiência mitral. E, no futuro, a gente já vem vindo, vários, vários devices que, que estão, cada vez mais, que são derivados do, do princípio do mitraclipe, ou, que atuam nas cordoalhas, ou que atuam mesmo no ventrículo, ou que, tu coloca uma banda, no seio venoso, e que tu puxa, é tipo um fio russo daqueles, daquelas, daquelas mulheres que fazem cirurgia plástica, que dá uma puxada, diminui a área, né, então tem, tem vários, a gente vê um número de, de sistemas, de device que estão vindo aí no mercado, e, existe já, e cada vez se tornando cada vez mais realidade, por, claro que tudo isso por função transeptal, agora, com, mesmo com, implante de catéteres, né, que para aqueles pacientes com incência mitral crônica, que às vezes, incência mitral crônica, de causa reumática, que às vezes precisam com 20, 30 anos, 40 anos, implantar uma válvula, né, talvez seja uma coisa importante. Eu queria agradecer a todos, essa oportunidade, e estou à disposição, de vocês, para qualquer pergunta. Obrigada, professor, pela aula, a gente está checando os formulários, ver se tem alguma questão, só aguardo o Vitor agora. não estamos discutindo, Vitor. Agora foi? Foi, perfeito. professor, eu só trocar aqui a guia. Professor, veio uma pergunta aqui para a gente, sobre a substituição de válvula, qual que seria a melhor, né, entre a biológica, a metálica, e o porquê, dessas... Eu não entrei nesse aspecto, mas isso é um aspecto muito importante, principalmente na válvula mitral, depende da idade, e depende também, a gente tem uma... A tendência é a gente não querer trocar a válvula, né, em primeiro lugar. A tendência é a gente, em primeiro lugar, não trocar a válvula, e quando puder trocar a válvula, se trocar a válvula, se o paciente não for muito jovem, porque as válvulas biológicas são cada vez mais duráveis, se a gente possa manter o aparato subvalvar, pelo menos, isso é importante, porque senão a gente perde toda a geometria do ventrículo esquerdo, isso é muito ruim, então cada vez menos tem se usado válvulas metálicas. Então, para não precisar se trocar toda hora, talvez esses dispositivos de percutâneo no futuro seja uma coisa importante. Não sei se me fiz entender, porque aqui funciona um pouco diferente da estenose aórtica, porque como aqui é uma... se dá entre duas câmeras de baixa pressão, as válvulas biológicas, elas suportam mais, muito tempo mais, e com menos problema de trombose, do paciente a longo prazo, que vai usar uma válvula mecânica aqui, metálica. Outra pergunta seria o exame padrão ouro, então seria o ecocardiograma para o diagnóstico, ou se costuma utilizar outros métodos? Se a gente for considerar na literatura o padrão ouro, sempre tudo foi levado em comparação aos achados de cateterismo e dos estudos hemodinâmicos, mas é obviamente hoje com o avanço da ecocardiografia e com o avanço das técnicas que tem, hoje em dia a gente consegue resolver a grande maioria dos casos, eu não sei te dizer a última vez que eu tive alguma dúvida em indicar uma cirurgia e ter que fazer um estudo hemodinâmico, de medir pressões para tomar uma... para fazer parte do processo decisório na troca valvar-mitral, é mais comum isso na estenose aórtica do que propriamente aqui, mas vem se tornando cada vez mais, não dá para se dizer que é o padrão ouro porque sempre foi comparado a estudos hemodinâmicos, mas assim, com novas técnicas tipo strain e de ecocardio e com aparelhos cada vez menores com probes cada vez melhores e com tecnologia cada vez melhor e tendo muito menos dúvida quanto a indicação através do ecocardio. Beleza, então, professor. Essas seriam as dúvidas da nossa aula, não sei se ficou alguma no YouTube e ali não está aparecendo para nós, vamos ver. mas queria já em primeira mão agradecer então, professor, pela aula, né, a evalopatia sempre tem uma muito prevalente e importante aqui para quem gosta da cardiologia. Sobrou pouco assunto na realidade para a gente falar, né, mas assim, eu acho que é um assunto que é sempre importante para a formação de vocês, é um assunto que eu tentei trazer muitas coisas que vocês já sabiam, tentei trazer um aspecto de futuro, né, e vocês terem consciência, eu acho, né, que é de conhecer o serviço de vocês de cirurgia cardíaca, porque num serviço, por exemplo, eu posso falar para a maior parte do serviço de SUS do Brasil, onde uma mortalidade cirúrgica é muito maior do que no serviço privado, infelizmente ainda, né, então a gente tem que pensar muito e encaminhar um paciente, principalmente às vezes um paciente jovem que consegue tolerar, né, bem uma insuência mitral, principalmente se ele está sintomático, porque eu sinto, como eu digo para os meus alunos aqui, num ambulatório de cardiologia, eu sinto uma certa dificuldade em enviar os pacientes com dia e hora marcada para morrer numa cirurgia, né, dependendo da mortalidade que cada um tem no seu lugar. Existem serviços de SUS que são excelentes, mas a mortalidade a gente sabe que infelizmente é cheia da DCDGA, eu sei que em passo fundo aí, vocês têm um excelente serviço de cirurgia cardíaca com o doutor Fragomene, mas isso não é uma realidade em todos os lugares, então muitas vezes a gente fica não fazendo, tendo que levar mais tempo esse paciente para o medo que haja uma complicação. até mesmo os próprios escolhes, né, das cirurgias, eles estão padronizados internacionalmente. Uma realidade que não é nossa, né, Bruno? Uma realidade que não é nossa, né? Então, a realidade do SUS nossa é outra coisa, então quando a gente for tomar a decisão, se vocês pegarem, mesmo para a cirurgia de revascularização miocárdica, vocês vão ver que vocês vão acabar optando só quando o hemodinamicista disser que não dá para fazer. Eu já convivo numa realidade também que eu tenho um cirurgião cardíaco que é o professor Orlando Wender, que é, que para mim é um dos cinco melhores cirurgiões cardíacas do país, ele é professor titular da URCS e que nós temos uma baixa mortalidade no serviço privado aqui, então dá para discutir às vezes, né, sobre vai para a cirurgia, vai para o tratamento percutâneo, por exemplo, na cardiopatia isquêmica, mas no SUS não dá muitas vezes, já é uma realidade completamente diferente, né, uma estenose ao áudio vai ter uma mortalidade de 20%, entendeu? Então fica ruim, né, tu decidir isso, ou tu ter uma cirurgia de reforçamento cardíaco com 15%, 20% de mortalidade, não dá, né, então, muitas vezes a gente vê os pacientes vindo com indicação cirúrgica sem estar com tratamento clínico otimizado, que a gente tenta fazer primeiro antes de mandar esses pacientes. Isso aí, é uma decisão conjunta, né, geralmente. Claro. Botar na balança para o próprio paciente, para a família, né, também. Nós temos que sempre pensar o seguinte, né, que a gente tem que pensar no que é melhor para o nosso paciente, não, o que é melhor para nós, nem para o cirurgião cardíaco, que às vezes é nosso amigo, ou que é uma pessoa que a gente gosta, ou não sei, ou é uma dinamica, se a gente tem que pensar no que é melhor para o paciente. Às vezes, a realidade do que a gente lê, principalmente aqui, de reparo de válvula mitral, eu não sei como é que é aí, mas não deve ser diferente daqui a aqui, tu entendeu? De operar com ecocardiograma transesofágico para fazer reparo de válvula mitral, tu já viu isso aí em passo fundo? Não sei como é que está aí agora, mas não deve ter ecocardiograma É, mas assim, não tem ecotransofágico para fazer reparo de válvula mitral, entendeu? São poucos centros do Brasil que se faz isso de rotina, né? E eu acho que a nova geração de cirurgiões cardíacas que possa vir por aí possa mudar isso aí. Isso é verdade. Beleza, então agradeço novamente o professor pela disponibilidade, pela aula, a Bruna, que organizou aí, está organizando junto com o Arthur aí essa aula das ligas de cardiologia do Rio Grande do Sul. Avisar o pessoal então que as listas de presença já estão disponíveis ali na descrição do vídeo e agradecer a presença de todos aí nessa noite nessa aula de insuficiências mitrais. Muito obrigado, pessoal, boa noite a todos, obrigado, Bruna, obrigado, Arthur, obrigado, Vitor, foi um prazer te conhecer, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. A gente vai encerrar a transmissão pessoal, mas vocês fiquem à vontade para poder voltar ali e assistir a aula e a lista de presença então está disponível. Qualquer dúvida vocês podem nos mandar e-mail e também chamar a gente lá pelo Instagram. Uma boa noite a todos. e aí o